Estamos de volta com o último bloco do programa Sala de Imprensa de hoje, 23 de setembro de 2014. Eu quero já começar a agradecer a você que está ligado aí na TV Sudeste, no canal 17, acompanhando o programa Sala de Imprensa, a volta do programa Sala de Imprensa, com os nossos amigos aqui, Antônio Simões de Campos, com a Rafaela Santos, com o Rodrigo Barbosa e também com o Manuel Alves. Estão aqui na bancada, a gente está trocando ideia. Agora a gente vai para o último bloco. Nesse programa, disse aqui a Luciana e o Renato, lá no Ipiranga, que se pudessem estender um pouco mais, vocês continuarem assistindo e a gente agradece pelo carinho de vocês. Bom, a gente falou aí na questão política, a nível de Estado, candidatos à Assembleia Legislativa, falamos a nível de Federal, falamos a respeito também das candidaturas, das campanhas ao governo do Estado e agora a gente vai falar, a gente vai cessar esse assunto e a gente vai falar sobre o município. A eleição não é a eleição municipal, mas tem alguns temas, alguns pontos que a gente deve colocar. E o último, o principal, que está dando muito o que falar, é que está em alta nas redes sociais e que não sai da boca das pessoas, é o fato do prefeito da tribuna, do jornal da tribuna, de ter divulgado que o prefeito Guarapari, Jorge Gomes, não quer Transcall em Guarapari. E eu vou voltar um pouquinho. Há sete anos atrás, quando o então deputado estadual Rodrigo Chamon, veio aqui pela primeira vez na entrevista, aqui no portão da TV Sudeste, tinha uma senhora e essa senhora chamou o Rodrigo assim, menino, você tem que trazer o Transcall para Guarapari. E ela era uma senhora que tinha idade para ser quase a avó dele, por isso que ela chamou menino. Conheço a senhora, conheci, já faleceu. E ela pediu a ele que ele fizesse alguma intervenção, tomasse alguma medida para que o Transcall viesse para Guarapari. Então hoje se paga aí R$10, R$8 para você ir para Vitória e você conseguiria hoje daqui até a Serra com R$4, R$5, se a gente considerar essa passagem daqui até esse tipo, de lá de terminal em terminal até chegar na Serra com um valor bem menor. Então há sete anos atrás eu ouvi esse pedido ao então deputado Rodrigo Chamon aqui na frente, portão da TV. E hoje nós tivemos aí essa situação, essa possibilidade do Transcall em Guarapari e aí saiu essa matéria no Jornal da Tribuna e eu confesso que não entendi nada. Quero começar com o Antônio. O que acontece é o seguinte, o que a gente sabe assim pelos bastidores é que o Oli, ele está sendo mal informado, que ele é bem intencionado, porque você vê durante todo esse tempo, dois anos, ele não teve nenhum processo do Ministério Público. Enquanto que o Edson Magalhães já tinha 10, 12, então pelo por aí, ele é bem intencionado e tem feito as coisas. O que ele está sendo mal informado é que falaram para ele que os bandidos da Serra poderiam estar vindo através do Transcall para assaltar aqui em Guarapari. Eu falei, como é que então fica Vitória, como é que fica Vila Velha, como é que fica... Ué, o Transcall circula em todo lugar e isso vem beneficiar. Ele está sendo mal informado, mal conduzido, eu já falei. Ele está na mesma história do Casagrande. Ele não está fazendo marketing, porque ele está fazendo muita obra e está. Agora, ele não está sabendo fazer marketing político dele e ele está sendo mal informado, mal assessorado em relação a isso. Porque ele vai bater de frente com o interesse da população. Não, e um interesse interessantíssimo, digamos assim. Geral, né? Então, ele está sendo mal informado, mal conduzido dentro da administração, alguém está soprando no ouvido dele coisas erradas. E não é por aí, porque ele está jogando ele contra a população, como jogou contra eles o ambulante. Então, ele está sendo mal assessorado. Politicamente. Se você imagina que virão marginais pelo Transcall, se a gente colocar assim, a população que vem do Transcall, tem gente trabalhadora também. Nossa. E outra coisa. Mas é o que informar. E outra coisa, que eu saiba, os marginais que a gente quer que não venham para cá, pode fazer a opção de vir de Alvorada, de vir de Planeta, de vir de Carro, sei lá. Quer dizer, esse não seria, esse não seria, eu confesso a vocês que eu não vi, por isso que eu pergunto, estou colocando para vocês, porque eu não entendi nada, até porque eu não dei o tempo de eu ver os detalhes do que ele argumenta, do que ele argumenta. Porque isso não pode ser o argumento principal para que a gente não tenha o Transcall, o transporte interligado à capital. E que vai atender a população de baixa renda também. Eu vi lá na matéria...